Vamos que vamos dançar forró, senhor! Tome forró! Canal GKZDs, no YouTube, o Moral de Paratinga, Bahia Meu coração amanheceu Sentindo saudade do céu Sentindo falta de amor Chorou, 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 chorou Quase que me enlouqueceu A minha boca ao acordar Sentiu vontade de beijar O meu olhar não te contou Chorou, 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 chorou Ainda não parou de chorar Mas se meu coração também ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Dá um jeito, vem me ver Ou me diga onde está Seu sorriso, seu olhar Não sei se vou te esquecer de amar E se meu coração também ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Dá um jeito, vem me ver Eu tô numa de sofrer De chorar e de beber Demais Meu coração amanheceu Sentindo saudade do céu Sentindo falta de amor Chorou, 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 chorou Quase que me enlouqueceu A minha boca ao acordar Sentiu vontade de beijar O meu olhar não te contou O meu olhar não te contou Chorou, 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 chorou Ainda não parou de chorar Mas se meu coração também ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Dá um jeito, vem me ver Ou me diga onde está Seu sorriso, seu olhar Não sei se vou te esquecer de amar E se meu coração também ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Dá um jeito, vem me ver Eu tô numa de sofrer De chorar e de beber Demais Alô, meu povo Por favor, não venha com mentiras Pelo amor de Deus As mentiras e falsas promanças Me fazem chorar Se você não me quer Eu aceito a realidade Prefiro ouvir uma triste verdade Do que mil mentiras para me agradar Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo, mas me deixe atriz de seu modo de agir Só espero que o seu carinho não seja forçado Se por necessário Morra apaixonado Mas o nosso caso para por aqui Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito Desculpe, querida Mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo, mas me deixe atriz de seu modo de agir Só espero que o seu carinho não seja forçado Se por necessário Morra apaixonado Mas o nosso caso para por aqui Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não quero piedade Não, não repare meu jeito Desculpe, querida Mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Cadê o grito da galé? Tá bonito demais Alô, balanço Alô, rogê Vamos, vamos, gravador Música A CIDADE NO BRASIL 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 FICAMO! 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 Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixar na mão depois de ter dançado Aí não realiza suas fantasias Relaxa! O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque não faz amor como você queria Queria! Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixar na mão depois de ter dançado Aí não realiza suas fantasias E aí E aí E aí E aí Mais um sucesso! Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola moça, eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça, eu só sei cantar Moça, se você parasse um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E chegar ao fundo do meu coração Moça, agora eu sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar carente eu lhe peço perdão Mas eu quero falar com seus pais e pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O meu coração vai ser seu paradeiro Eu via viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho dinheiro pra te conquistar O braço da viola vai me cansar Até você abrir de ver seu coração O braço da viola vai me cansar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça, eu só sei cantar Moça, se você parasse um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E chegar ao fundo do meu coração Moça, agora eu sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar carente eu lhe peço perdão Mas eu quero falar com seus pais e pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O meu coração vai ser seu paradeiro Eu via viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração Seu coração Oh, maravilha! Que coisa linda! E tome forró, se morra! Tá bonita, viva! Dois da minha vida Mulher adorada Dona dos meus beijos Voltinha a meus braços Sobrico chorando Em nome do amor Serei seu marido Amante ou escravo Se você quiser O que eu não posso É continuar Neste mundo de dor Sem você comigo Minha vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito A noite em meu leito Paixão e desfeito Impede dormir Por isso eu peço Seu breve regresso Tenhas compaixão Eu serei o homem Eu serei o homem Mais triste da terra Sem vocês aqui Minha pobre vida Minha pobre vida Já não tem sentido Sou barco perdido Sou barco perdido No mar de tristeza Sem eu vencer Traga-me teu corpo Para meus abraços Mate meu cansaço Ilumine meus braços Pelo amor de Deus É o vivo balaça aqui Sem você comigo Minha vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito Paixão e desfeito Me impede dormir Por isso eu peço Seu breve regresso Tenhas compaixão Eu serei o homem Mais triste da terra Sem vocês aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou barco perdido Um mar de tristeza Sem eu vencer Traga-me teu corpo Para meus abraços Mate meu cansaço Se ilumine meus braços Pelo amor de Deus Mate meu cansaço Se ilumine meus braços Pelo amor de Deus Que fantasma Que fantasma Que fantasma Hoje vivo sem ninguém Hoje vivo sem ninguém Vivo no mundo sorpreso Tô saudade do meu bem Ai meu bem Ai meu bem Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem não tem Quem tem amor sofre Ai ai Quem não tem sofre também Quem sofre sem ter amor Morre por desilusão Quem recebe o desprezo Sofre a dor da paixão Ai meu bem Ai meu bem Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem não tem Quem tem amor sofre Ai quem não tem sofre também Ao no palazzo Ao no palazzo O no palazzo Vai teゴ militour Aqui vem Se inscreva no canal 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 Nessa noite Se inscreva no canal Amor Maravilhosa Amor Amor Sem o teu corpo Meu corpo Amor 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 Que beleza Amor 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 Que Amor 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 Vivo sozinho, esperando a Gabriela Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho nela Construí o meu ranchinho na beira da rederão Na casa com a Gabriela, fiz a minha plantação Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho nela Já tenho as coisinhas junto com as coisas dela O leitinho das crianças tem na vaquinha amarela Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho nela O leitinho das crianças tem na vaquinha amarela O leitinho das crianças tem na vaquinha amarela Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobram, mais amor eu tenho nela No dia do casamento, minha senhora foi aquela Na hora de eu ir pra igreja e roubar a Gabriela Oi, 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 Gabriela Boto mais as coisas só, mas amor eu tenho nela Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez É o sangue que é gostosa e que faz o meu sangue perver E quando chegar no pacote, ela arrasa, ela pode te enlouquecer Ela tira o sossego da banda, quando chega com seu agulado Tira o olho da nega agora, estou em limão com a nega do lado Tira o olho da nega agora, estou em limão com a nega do lado Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Olha o bala da vez, ela é a bola da vez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Se inscreva no canal 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 E quando a noite Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E quando a noite Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí Se atirou E aí 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 E aí